Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou ensinar vocês a fazerem um feijão caseiro, simples, delicioso, super facinho de fazer. Aqui eu já lavei esse feijão, tem mais ou menos, não cheguei a medir direitinho não, mas umas duas xícaras, mais ou menos, já está lavado. Eu cortei um gomo de linguiça calapresa, tá vendo? Fatiei, cortei em cubinhos um pedacinho de bacon, uma cebola cortada em cubinhos, essa pastinha de alho aqui eu tô usando mais ou menos uma colher rasa. É um alho que eu faço, que eu bato somente alho, sal e óleo. Trituro e fica essa pastinha aqui, ó, mas ela é bem purinha. E aqui, ó, eu já coloquei uma água pra ferver, que inclusive já tá fervendo. Vamos começar a fazer, vocês vão ver como é fácil. Vou colocar um pouquinho de óleo aqui na panela. Não vou colocar muito não, porque o bacon já solta um pouquinho de óleo. Agora, o primeiro passo, o primeiro, vocês colocam a cebola cortadinha. Eu vou deixar a cebola fritando só um pouquinho, até ela ficar transparente. Gente, esse feijão, eu já cozinho tudo junto, que é pro feijão pegar bem o gosto da calabresa, do bacon. Pega o gosto de todos os ingredientes mesmo. Vou deixar fritar aqui um pouquinho. Ó, deixa eu mostrar pra vocês de perto essa pastinha que eu faço. Olha que delícia. Aqui só tem alho mesmo, uma pitadinha de sal e óleo. Eu vou colocar toda. Tá vendo que deu mais ou menos uma colher de sopa? Vou deixar fritar um pouco junto com a cebola. ó, vocês percebem que a cebola tá começando a ficar transparente. Vou deixar fritar mais um pouquinho. Olha, pessoal, aqui eu desliguei o telefone, voltei a filmar, porque já se passaram dois minutinhos, mais ou menos, de dois a três. Eu não vou deixar fritar nem a cebola, nem o alho mais do que isso, porque agora eu vou acrescentar a linguiça calabresa e o bacon. A gente vai refogar tudo junto, até a linguiça e o bacon fritar um pouquinho. Não preciso deixar fritar muito não, porque depois eu vou cozinhar tudo junto com o feijão. Dá uma bela de uma refogada. Ó, tudo junto. Eu vou deixar fritando aqui, mais ou menos, uns três ou quatro minutos. Depois de uns quatro ou cinco minutinhos, olha como ficou. Na verdade, eu dei uma boa refogada no bacon e na calabresa, junto com a cebola e o alho. É nesse ponto, exatamente quando está assim, ó, não precisa fritar mais. Aí eu vou acrescentar o feijão. O feijão, gente, no meu caso, hoje eu só lavei o feijão. Mas, às vezes, eu deixo ele de molho umas quatro, de quatro a oito horas. Aí é uma opção, né, de cada um. Mas hoje eu só lavei mesmo e... pra fazer o vídeo. Ó, vamos misturar por direitinho. Eu não vou colocar sal, gente. A calabresa do bacon, ela já é bem salgada. Depois de cozido, aí eu experimento, aí eu vejo. Se houver necessidade, aí eu acrescento uma pitadinha em cima. Ó, mexi. Agora vamos colocar água, porque eu vou fazer na panela de pressão, né, gente? Esqueci de falar isso também. Vou acrescentar água, que já está fervida já. Aí, aqui eu vou mostrar pra vocês, mais ou menos, a quantidade de água, né? Eu não meço. Não medir a água, não. Mas aqui, ó, vocês sempre cobrem todo o feijão. E deixa passar, assim, uns três ou quatro dedos acima do feijão. Então, ficou assim, pessoal. Eu coloquei a água, né? E uns três dedinhos ou quatro acima do feijão. Eu vou tampar a panela. E quando ela começar a chiar, eu vou contar mais ou menos uns dez minutos e vou abrir pra ver se a água não vai secar. Pessoal, olha só. Depois de dez minutinhos, o feijão tá pronto. Viram como é fácil, simples? E é uma comidinha caseira, né, gente? Olha, toda comidinha caseira tem seu valor. Música 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 Música